Lá no município de Pedras de Fogo, é isso Cacau? Um homem de 39 anos, minha idade, foi assassinado na noite de ontem na cidade de Pedras de Fogo e de acordo com a polícia, ele tinha ido visitar o filho dele. Como é que ficou essa criança depois disso, hein? Vou trazer essa informação na tela, acompanha, vai. Um homicídio registrado na cidade de Pedras de Fogo, cidade que fica na divisa da Paraíba com Pernambuco. Esse crime aconteceu por volta das 18 horas desta terça-feira, ou seja, 6 horas da noite. Um homem identificado como Ronaldo da Silva Alves, de 39 anos, mais conhecido como Macapá, foi assassinado a tiros no momento em que ia visitar o filho na casa da ex-mulher, de quem está separado há cerca de 4 meses. O Macapá já tinha cerca de 8 passagens pela polícia por furto, tráfico e assaltos. Inclusive, ele estava usando uma tornozeleira eletrônica no momento em que foi assassinado. De acordo com informações da polícia, Macapá estava sendo ameaçado de morte e há cerca de um mês foi espancado no mesmo local onde foi morto. E quem o espancou disse que ele não deveria voltar ao local, senão a coisa iria piorar. Agora a polícia já tem uma linha de investigação para tentar chegar até o autor deste crime ou os autores, já que foram dois homens em uma morte. A vítima já é conhecida da justiça, estava em regime semiaberto, né? E por volta das 18 horas recebemos uma informação que teria acontecido uns disparos de armas de fogo aqui próximo ao Campo Ronaldão. A VTR se deslocou para o local e chegou aqui e foi constatado. Preliminamente recebemos informações que teriam sido dois indivíduos na condução de uma moto. Qual o nome dele? Ele é Ronaldo da Silva, mais conhecido como Macapá. Ronaldo da Silva, mais conhecido como Macapá, tá? Eu estou com pena, sabe de quê? Eu estou olhando a ficha corrida, a folha corrida de Macapá, né? De Ronaldo da Silva, conhecido como Macapá, mais de oito entradas e saídas na delegacia. Eu acho que ele tinha já um cartão magnético, né? Já passava o cartão já. Oito entradas, entre entradas e saídas aí, ó. Você está vendo aí o Macapá aí. Eu tenho pena, sabe de quê? Do filho, cinco anos de idade que perdeu o pai. O pai já vinha com essa folha corrida. Por isso que eu zelo por você, que é pai de família, trabalhador, tá? Que honra o futuro do seu filho, tá? E seu filho não vai passar por isso aí, ficar ófão, ófão de pai. Pai morreu o quê? Não foi executado quando veio me ver. Daqui a dez anos, como é que esse menino vai lembrar? Você que é pai, trabalhador, todos os dias vai lá pra buscar o batendo. Parabéns a você, tá? Porque, ó...